O que é uma guia na perna? O que é uma guia na perna? O que é uma guia na perna? A perna? A perna? Porra? Ou ou ou? Ou ou? A perna? A perna? A perna? A perna? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.